Olá pessoal, o vídeo de hoje aqui para o canal Baster do YouTube se chama Desmistificando os Dividendos. Quando eu falo dividendos, estou incluindo dividendos e juros sobre capital próprio que tem mais ou menos o mesmo comportamento, só tem uma diferença em termos de impostos. Há muita confusão na compreensão dos dividendos. Então, em primeiro lugar, os dividendos nada mais são do que a distribuição de lucro por parte das empresas. No Brasil, há uma legislação que obriga, há algumas exceções, mas a princípio obriga as empresas a distribuírem no mínimo 25% dos seus lucros na forma de dividendos para os acionistas. Então, é uma das vantagens do investimento em ações. Bom, a primeira compreensão é que os dividendos saem do preço da ação. E isso, as pessoas fazem uma confusão impressionante com isso. Se uma ação está a 40 reais e distribui 1 real de dividendo, ela vai para 39 reais. Num dia ela fechou a 40, 1 real é distribuir dividendos. Então, o preço de fechamento passa para 39. Então, não é um presente, uma coisa assim. É retirado do preço da ação, porque aquilo é parte do patrimônio da empresa que é distribuído. Basicamente, não é do patrimônio, é do lucro, né? Mas poderia ser reinvestido em patrimônio. Então, e a empresa nas assembleias decide o quanto vai ser distribuído e tal. Agora, é muito importante saber que sai do preço da ação. Porque senão fica uma compreensão totalmente absurda dos dividendos. E se fazem coisas absurdas com o objetivo de ganhar os dividendos e tal. Que são operações que não têm o menor interesse, né? Um dado importante é o chamado dividend yield, ou renda através dos dividendos. O que é o dividend yield? Basicamente, é o quanto a ação distribuiu dividendos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. Então, vamos dizer que essa ação de R$40,00 distribuiu R$2,00 de dividendos nos últimos 12 meses. R$2,00 dividido por R$40,00 vai dar 5%. Então, se diria que o dividend yield dela é de 5%. Subindo aqui, é o nosso quadro negro, aqui vem outra confusão, né? O pessoal não tem nada de errado na estratégia de comprar ações que distribuem mais dividendos e tal. Fazer uma carteira de dividendos. Mas, desde que as empresas sejam boas, isso é em primeiro lugar. Antes de você decidir. Antes você vai analisar empresas boas. Depois, dentre essas empresas boas, você pode selecionar umas que distribuem mais dividendos para fazer uma carteira de dividendos. Mas, só dividendos e o yield por si só não quer dizer nada. Vamos dizer que um acionista compra R$100,00 de uma ação que distribui 10% de dividendos. E aí, ele acha excepcional. Vamos botar mais. Vamos botar 20%. Aí, ele acha excepcional e compra, mas a empresa é uma porcaria. Aí, o outro compra uma ação, também investe R$100,00, numa que distribui 5% só. Daqui a, dali a 10 anos, o primeiro tem R$200,00, porque a empresa quase não cresceu. Então, ele está recebendo R$40,00, por ano de dividendos. O segundo tem R$1,00, porque ele investiu numa empresa muito boa. Ele está recebendo R$50,00, mesmo com dividend yield menor. Então, se a empresa não for boa, não adianta ter dividend yield alto. Então, você pode... Porque o que interessa em dividendos é o quanto você vai receber em dividendos, depois em valores. E não se é percentual. Ninguém come percentual. Então, se a empresa for boa, mesmo com dividendos dando menos dividendos, você pode terminar recebendo mais dividendos. E melhor, você vai ter um capital muito maior. Então, esse esterismo em cima de dividendos, em primeiro lugar, tem que ser uma empresa boa. O dividend yield, por si só, não quer dizer nada. Tem que ser uma empresa boa, com boas perspectivas futuras. Então, a pergunta, para que servem os dividendos? Dividendos servem para duas coisas. Um, reaplicar, fazendo juros compostos na sua carteira. E toda carteira em fase de crescimento tem que reaplicar o dividendo, senão ela não vai crescer. Porque a gente já viu que o dividendo é tirado o preço da ação. Se você não reaplicar, a sua carteira não vai crescer nunca. Ou, também pode ser um instrumento de renda, se a sua carteira já é grande o suficiente, se você já tem tranquilidade financeira, ela pode ser, os dividendos, pode ser mais um instrumento de renda. Mas depois que a carteira já cresceu, não adianta ficar tirando o dividendo, tirando o dividendo, e não reaplicar, porque a sua carteira não vai crescer. E a gente vai ver isso em dois slides aqui. Essas são as duas únicas utilidades de dividendos. Para trader, dividendo não tem utilidade nenhuma, até atrapalha. Eu vou mostrar isso no final. As duas únicas utilidades são essas. Reaplicar para fazer juros compostos na sua carteira, e instrumento de renda depois que a carteira já cresceu. Mostrando aqui dois slides, Isso aqui é um estudo do Jeremy Seigl. 100 mil dólares aplicado na Bolsa dos Estados Unidos em 1871. 200 anos, sei lá. Sem reaplicar dividendos, 250 mil dólares. Reaplicando dividendos, 8 milhões de dólares. Então, é uma diferença absurda. Esse é o juro composto feito pelos dividendos, Porque você reaplicando os dividendos, compra mais ações. Tendo mais ações, você recebe mais dividendos, compra mais, especialmente nos períodos de queda. E mais uma vez, a gente mostra que a queda não é problema nenhum. É até oportunidade. E assim vai aumentando sua carteira. Isso tem um efeito de juro composto. Então, é o que eu falei antes. Na fase de formação da carteira, Se você não reaplicar os dividendos, A sua carteira não vai crescer. É a mesma coisa mostrada aqui no outro estudo. Crescimento real de uma carteira de ações, Sem reaplicar dividendos. E reaplicando dividendos aqui, a linha verde. Então, isso mostra bem o que eu acabei de falar. Se não reaplicar os dividendos, a carteira não vai crescer. E também, para a gente falar da última maluquice, Que é o pessoal que sabe que uma ação vai distribuir dividendos, Porque é avisado quando ela vai ficar ex-dividendos. Quando uma ação está a R$40,00 e distribui R$1,00 de dividendos, Ela fecha R$40,00. Esse fechamento passa a ser R$39,00. Mais o R$1,00 você vai receber dali a um mês, dois meses, três meses. Depende do que a assembleia decidiu. Mas nesse dia, se chama que ela ficou ex-dividendos. É quando ela, no fechamento, fecha R$40,00. E tira R$1,00, o fechamento dela passa a ser R$39,00. No dia seguinte, pode abrir em alta queda, tanto faz. Não há nenhuma regra do que vai abrir no dia seguinte. Essa fantasia que quando distribui dividendos, sempre recupera. Pode recuperar, pode não recuperar. Não faz diferença nenhuma. Aí o cara sabe que vai distribuir dividendos e faz um trade para receber os dividendos. Então, ele compra a ação por R$40,00. Ela distribui dividendos, vai a R$39,00. E vamos dizer que ele até tenha lucro no trade. Vamos dizer que essa ação volte a R$40,00 e ele ganha R$1,00 no trade. Ele vai ganhar R$1,00 no trade, mas o outro R$1,00 dos dividendos, ele só vai ganhar daqui a dois meses. Então, se a ação não tivesse distribuído dividendos, ela teria subido esse R$1,00 que ela subiu e ele iria ganhar imediatamente. Aqui, no caso, ele só vai ganhar daqui a um mês, ou dois meses, ou três meses. Vamos usar um exemplo melhor para dar para entender melhor. Vamos dizer que a ação está a R$40,00. Aí ele compra a ação a R$40,00 porque vai distribuir dividendos. Ela vai para R$39,00. E se ela dos R$39,00 volta a R$40,00, volta a R$39,50, por exemplo, ele fez R$0,50 no trade. Tá bom, mas esse outro R$1,00, ele só vai receber daqui a um mês, ou dois meses, ou três meses, ou quatro meses. Então, era melhor para o trader que não tivesse distribuição de dividendos. Porque aí ele não perderia esse R$1,00 que ele perdeu no trade. Porque, na verdade, ele comprou por R$40,00 e vendeu por R$39,50. Então, ele saiu perdendo R$0,50 no trade. Mas, daqui a alguns meses, ele vai receber R$1,00 e aí vai recuperar e vai terminar o trade ganhando R$0,50. Mas, só vai receber daqui a dois meses, três meses, quatro meses. Se não distribuísse dividendos, ele ganhava tudo agora. Então, para o trader, a distribuição de dividendos não tem vantagem nenhuma. No curto prazo, não tem vantagem nenhuma na distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos só é vantajoso na reaplicação para o holder, para fazer juros compostos, ou como instrumento de renda para quem já tem uma carteira grande. São as únicas duas. São grandes vantagens do dividendo, eu mostrei nos gráficos. Mas, para quem compra ações e acumula, para o trader não tem a menor utilidade. E o dividendo não é uma mágica, ele é retirado do preço da ação. Então, esse vídeo foi para desmistificar os dividendos, explicar algumas coisas dos dividendos, para que as pessoas parem de fazer confusões com os dividendos. É isso aí, um abraço a todos do canal Baster do YouTube. É isso aí, um abraço a todos.